Tropa, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui os melhores personagens para estar escolhendo aí, mano, depois do Free Fire World Series, beleza? Depois da grande final e do campeonato, caso a gente bata as metas, beleza? Tropa, antes de mim iniciar isso aqui, eu vou explicar tudo sobre o evento, só deixa aquele seu like aí, beleza? Se você é novo no canal, mano, conheceu o canal agora ou já assistiu alguns vídeos aqui, mano, se inscreve no canal que tem sempre vídeos de notícias, beleza? Tudo em primeira mão pra vocês, beleza? O vídeo não saiu mais cedo porque eu dormi, né? Na última vez, eu tô andando muito calçado ultimamente, beleza? Caso vocês queiram ser autorizado aí, mano, em primeira mão, também, antes, bem antes, né? Segue lá no meu Instagram, é arrobaesnet12, beleza? Segue lá que também tem algumas notícias, já tinha até postado bem antes aí, mano, os personagens que iam vir pra gente aí de graça, beleza? Então, é isso, Tropinha, segue lá no Instagram, beleza? E depois você volta aqui pro vídeo. Segue lá primeiro, volta aqui pro vídeo e assiste esse vídeo aqui, beleza? Então, vamos lá, Tropa. A Garena vai tá liberando isso aqui, Tropa, no dia 31, beleza? Às 4 horas da madruga e vai sair no dia 1º do 6, beleza? Então, presta atenção. Você vai ter apenas um dia pra tá escolhendo, tá? E não se esqueça disso aqui, ó, a gente tem que bater 500 mil simultâneos no dia 30, beleza? Tanto aqui, ó, 750 mil pra gente tá escolhendo aqui um listo daqui, ó, uma dessas premiações, beleza? Sabe, mas aqui é lendário? Deixa eu ver se é lendário. Ó, é lendário, mano. É lendário, hein? Isso aqui é lendário? Deixa eu ver se é lendário. É lendário também, ó. Vou pegar isso aqui, se a gente consegue bater as metas. Mas é isso aí, Tropa. Esse vídeo aqui é pra falar dos personagens, beleza? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui os melhores personagens pra você estar pegando com as melhores habilidades, beleza? Então, vamos lá. Bom, Tropinha, vamos começar aqui, cara, com o Joseph. Eu não sei se esse é o nome certo, né? Mas isso aqui é basicamente uma habilidade simples, tá? Bom, basicamente a sua velocidade aumenta ao receber dano, beleza? Depois dessa atualização, a velocidade dele também aumenta quando ele recebe dano do gás, beleza? O que isso significa, ô, Snatch? Significa que ele fica bem mais rápido, beleza? Ele fica bem mais rápido. É bom pro modo 4x4, beleza? Mas a gente não utiliza muito esse personagem. Dá pra perceber. Porque, mano... Mas enfim, cara. Ele também serve pra ranqueada, cara. Ele também serve pra ranqueada. Isso aí vai depender muito de você. Mas relaxa, tem personagens aqui muito melhores que esse daqui. Eu só tô botando ele aqui na lista porque ele também é um personagem bom, beleza? Mas não é muito... A maioria das vezes não é muito útil, ok? Mas não se esqueça disso. Ele é um personagem bom, tá? Então vamos ler ali, ó. Velocidade de movimento aumenta temporariamente ao receber dano, beleza? Ao receber dano do inimigo, tá? Vamos lá pro próximo personagem. E é isso. Bom, Tropinha, o próximo eu nem preciso falar, né? Essa desgraça aqui, né? Que a Garena colocou no Free Fire. Eu vou sair aqui porque fica muito barulho ele. Tá, mas vamos lá, Tropinha. Eu tô falando aqui do Kong, cara. O Kong, ele tá aí no meta, né? Vocês sabem. E a Garena liberou ele aqui de graça, mano. Basicamente, eu sei que todo mundo vai pegar o Kong, que não tem, né? Mas é isso, né, cara? Tem muito o que falar do Kong, cara. Simplesmente ele vira uma moita e você consegue matar os caras, mano. Pra quem não entendeu a habilidade dele até hoje, se liga. Você vira moita, tá? Você pode colocar gelo, você pode andar, você pode dar tiro, tá? Assim que você pega a arma e aperta o botão de dar tiro, ele sai da ilusão da moita, né? Ele sai da ilusão da moita já dando tiro no cara. Simplesmente é assim que funciona. E bom, essa habilidade aí, cara, ela tá sendo boa por conta de squad e ranqueada, tá? Tanto faz, mano. Ela é boa pra qualquer modo, beleza? Porque ele é muito apelar. Eu não utilizo isso porque eu prefiro trabalhar a minha movimentação ao máximo possível. Então eu não utilizo isso, cara. Então vamos lá pra próxima. Tropinha, vamos falar aqui do Maxinho. Maxinho, ele é grátis, tá? No Free Fire ele tá grátis ainda por ouro. Mas se você tá com pressa de pegar, tropa, pegue ele porque ele tá no meta também. Vocês sabem que é 3, acho que é... Eu não sei quanto mais ou menos, acho que é 3 segundos para tá rilando o kit aí no Free Fire, né? 4, acho que é 3 ou 4 segundos. Com ele agora a gente fica apenas um segundo rilando. Eu acho que é um segundo e meio, né? Eu não sei, eu não sei. Mas ele rila muito rápido, cara. Como ele come o gugumelo rápido. Ele conserta o colete rápido. Ele... O que ele mais faz? Ele upa o colete rápido, cara. É muito bom. Muito apelão. É a coisa mais gostosa desse Free Fire, né? Até o momento. Isso aqui... Essa habilidade aqui, tropa. Mano, ela é muito boa. Ela tá sendo muito boa aí em qualquer tipo de modo, cara. Não tem como a pessoa falar que não é bom, cara. Porque ele é bom. Ele tá no meta. E tá muito bom jogar com ele, cara. Bom, tropinha. Vocês sabem que também temos a Shani, beleza? Recupera a durabilidade da armadura depois de cada abate. Ela é boa pro Free Fire ranqueada, beleza? Pro modo Battle Royale de ranqueada. Ela não é boa pro 4x4 não, tá? Bom, basicamente a habilidade dela funciona assim. Quando você mata uma pessoa, ela upa o colete até o colete 3, tá? E quando o teu colete tá quebrado, você mata alguém, ele conserta o colete automaticamente. Basicamente essa é a sua habilidade, beleza? Bom, eu não sei se ela foi melhorada. Eu acho que não, porque ninguém falou dela, beleza? Eu não percebi muito na nota. Porque na atualização eu foquei mais nos outros personagens, beleza? Mas ela também é boa, tá, mano? Como eu falei pra vocês, mais uma habilidade feminina, né? Pra as meninas que queiram pegar. E também é muito boa, como eu falei pra vocês, né? Então vamos continuar aí. E tropinha. Tropinha mais uma habilidade aí feminina. Que, mano, essa habilidade aqui, ela é top. Top, top, né, cara? Todo mundo pegou ela no passado aí, no evento do Dia das Mães, tá? Que é a A124, cara. Ela converte parte da energia em vida, beleza? Bom, basicamente, não tem aquele negócio amarelo? Aquele negócio EP? Bom, você enche aquele negócio de EP, né? E você clica, né? Quando você precisar, que nem um aloque. Você clica e ela vai transformar o EP automaticamente em vida, mano. Em HP, cara. Ela é boa, muito boa aí pra... Por tanto faz, cara. Pro modo ranqueada ou pro modo 4x4 aí do Free Fire, beleza? Ela vai valer pra esses dois modos, beleza? Mas sempre uma coisa em mente, cara. Você vai ter que ter sempre o Gugumelo aí pra estar usando essa habilidade, né? Mas ela é muito boa, cara. Não se esqueça disso. Mais uma habilidade aí feminina, cara. Que, mano, é a melhor que nós temos aí. Infelizmente, não utilizo mais ela porque não há necessidade. Mas eu falo aqui da minha amigona Laura, tropa. Sim, cara. Ó, precisão aumentada ao mirar, tá? Bom, a sua precisão aumenta muito ao mirar, beleza? Como assim ao mirar? Bom, mirando, tá? Ela não funciona com a mira branca, tá? Mano, se funcionasse com a mira branca, seria a coisa mais deliciosa desse jogo e muito apelona, né? Mas infelizmente ela não funciona assim, tá? Bom, você tem que mirar com a mira Red Dot 2x ou 4x, tá? Pra ela estar funcionando. Bom, ela é boa mesmo pra jogar de AK, cara. Pra falar a verdade com qualquer arma, cara. Mas com AK ela fica uma delicinha, tá? Então, basicamente, ela não abre, tá? A mira não abre. A mira continua, se mantém fechada. Ela demora mais a abrir, beleza? Bom, essa daí é a Laura, cara. É muito boa mesmo pra estar utilizando aí no Full Fire ranqueada. Não serve muito pro 4x4. Não, não vale a pena. Vai correr, não vale. Mais uma habilidade aí, tropa feminina, que é a nossa amigona Morpo. Tropa, essa daqui é a melhor habilidade que temos aí de localização, beleza? É melhor, cara, não existe outra. Se alguém falar que existe, é mentira, mentira, tá? É mentira. Mano, essa daqui é a melhor habilidade, tá? A Moco, ela marca, né, o inimigo por alguns segundos ao você dar dano, tá? Tanto você e os teus amigos, eles vêm, beleza? Então, ela é muito boa pra isso daí. Ela vai servir pra qualquer modo, cara, tá? Melhor ainda pro modo 4x4, mas pra Hanqueira também é excelente, cara. É muito boa, cara. Muito boa mesmo. Caso vocês queiram pegar essa opção aí, cara, eu recomendo. É perfeito essa opção aí, beleza? Tropinha, eu vi uma pá de pessoa falando mal da Paloma aí, mano, no último vídeo, né? Que eu fiz sobre... lá no dia das mães, né? Sobre a Paloma, cara. Todo mundo falou que a Paloma não vale a pena. Tropinha, a Paloma é um dos melhores personagens para guardar munição, beleza? Bom, ela guarda apenas munição de AR, tá? E ela está, infelizmente, hoje custando diamante. Antigamente, ela custava ouro, beleza? Ela também vale muito a pena pro Free Fire ranqueada, tá? Não serve pro 4x4. Não serve. Não vale a pena. Mas ela... não, não vale a pena em nada, né? Porque ela é mochila infinita. Você tem que entender isso. Mas pro modo ranqueada, se vocês quiserem mais espaço, mais munição, mais espaço pra gelo, mais espaço pra mais coisas, qualquer tipo de item, cara, a Paloma é a personagem ser, tá? Ela guarda, eu acho, 150 balas de AR dentro da sua bolsa aí, né? Que eu não sei onde fica a bolsa dela. Enfim. Mas ela é muito boa, tá? Não se esqueça disso. E também ela está custando diamante hoje em dia, tá? Não se esqueça. Bom, tropinha, aqui embaixo, mano, depois da Paloma tem esses personagens aqui, mas são grátis, tá, cara? Temos aqui a Carventania, que é muito boa também. Temos essa daqui, né? Que eu até esqueci. Eu não sei o nome dela, não, velho. Olivia, tá? Que ela também é boa. Mas são personagens aí, cara, que estão gratuitamente aqui no Free Fire, beleza? Por ouro, beleza? A galera pode colocar isso aí por diamante em qualquer momento. Mas não vale muito a pena pegar agora. Vocês podem estar juntando esses daqui pra estar pegando essas opções aqui, beleza? Tropinha, comenta aí, mano, qual personagem vocês vão pegar no Free Fire, beleza? Se vocês vão pegar alguma dessas opções que eu falei, ou se vocês vão pegar outra opção que eu não falei aqui no vídeo, beleza? Mas é isso aí, tropinha. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Falou e fui, tropinha. Até aquele próximo vídeo. Tchau.